O acidente aconteceu na noite de ontem e envolveu uma caminhonete Ranger em um Verona. O choque entre os dois veículos foi tão forte que José Moraes de Oliveira, que dirigia a Verona, foi arremessado do veículo e morreu no momento do acidente. O carro ficou completamente destruído. A namorada da vítima e o condutor da caminhonete foram socorridos pelas equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU e encaminhados para a Santa Casa. Na caminhonete também estava um passageiro que foi socorrido sem risco de morte. Segundo a testemunha, ela informou que o veículo que conduzia à frente dela, que seria o veículo que se envolveu no acidente, ele por vezes saiu do acostamento, saiu para o acostamento, dando a entender que ele estava se desagueando na via. O motorista da caminhonete não teve ferimentos graves, porque o airbag foi acionado com um impacto. Ele relatou à PM que a vítima perdeu o controle e estava ziguezagueando com o Verona, quando invadiu a outra faixa. A perícia esteve no local e tenta descobrir o que causou o acidente. Só a perícia mesmo vai estar falando o que aconteceu realmente com o veículo, para ele ter perdido o controle. Sujeira na pista, mesmo sem acostamento, pode ter ocasionado. Isso tem vários fatores que podem ter implicado no acidente. A vítima trabalhava nas imediações e era conhecida por vários moradores dos Pires de Cima, que reclamam das condições da via Martim Lutero. No trecho em que o acidente aconteceu, o solo estava sem sinalização e com várias irregularidades. Muito péssimo estado e a gente não tem sinalização ideal para a gente estar andando, entendeu? E não faz muito tempo que o rapaz ali também chegou a falecer. E tudo amigo da gente aqui. E a gente já faz 20 anos que a gente mora aqui e a gente nunca vê, assim, dar uma verdade, dar uma iluminação, arrumar a estrada para todo mundo estar conduzindo e usando a estrada, né? Porque não tem condições. Você anda aqui em um breu, você pode ver, não tem uma iluminação de gato, nem placa de trânsito, não tem aqui, não tem nada. Aqui não está esquecido.